As pesquisas feitas pelo Ministério da Saúde, pelas universidades que têm se dedicado ao tema da saúde da mulher e que têm trabalhado com a dimensão da orientação sexual, têm demonstrado que as mulheres muitas vezes têm sido vítimas de violência, de preconceito e o cuidado integral à sua saúde não se realiza exatamente por conta da dimensão da sua orientação sexual. O Ministério da Saúde tem uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher, mas também à população gay, lésbica, bissexual, transexual que preconiza que a gente possa garantir esse cuidado integral. Então, esse processo de mobilização que o Ministério da Saúde vem fazendo com vários segmentos da sociedade que sofrem com a exclusão, que têm um cuidado à sua saúde prejudicado exatamente pelas orientações, pela situação de vulnerabilidade que enfrentam, precisa ser de alguma maneira claramente colocado para a sociedade para que nós consigamos inclusive superar. isso com ações muito concretas, como por exemplo, não apenas a campanha, mas processos de formação na graduação, processos de capacitação na área dos trabalhadores da saúde e educação permanente, a realização de mais pesquisas para a gente conhecer melhor como que essas situações de preconceito, de exclusão, acabam interferindo na não concretização do cuidado integral, do bom cuidado à saúde da mulher lésbica, da mulher bissexual, assim como de outros segmentos da nossa sociedade. Ministro, hoje quais são as deficiências e equívocos no atendimento a esse público? A inclusão na ficha de notificação de violência, por exemplo, do campo orientação sexual, nos trouxe a informação de que as mulheres lésbicas e bissexuais são mais vítimas de agressão do que as mulheres de maneira mais genérica. Então, dar visibilidade a essa situação significa combater a violência. Nós temos indicativos, por exemplo, de que as mulheres lésbicas, elas acabam sendo menos acolhidas do que as demais mulheres, no que diz respeito, por exemplo, à prevenção e o tratamento do câncer do colo uterino e do câncer de mama, como se ela não tivesse uma dimensão do seu cuidado como mulher integral. Então, são evidências que as pesquisas demonstram que o próprio movimento de mulheres nos traz da necessidade de reafirmar que nós temos que lutar por ter uma saúde integral à população. Do mesmo jeito que, há semanas atrás, trabalhávamos o tema da população de rua, ou quando falamos da população negra, ou da população indígena, ou da saúde das pessoas com deficiência, é preciso reafirmar que nós não podemos aceitar nenhuma forma de exclusão, nenhuma forma de preconceito. Nós não podemos deixar de cuidar integralmente e precisamos articular. Lá na ponta, os trabalhadores que cuidam da saúde das pessoas, sejam nos municípios, seja nas unidades estaduais públicas, seja nos hospitais filantrópicos, enfim, na universidade, aonde as pessoas são cuidadas, elas poderem serem acolhidas e tratadas de maneira integral. Ministro, você citou uma ação do governo agora, por exemplo, o registro com a identidade. Quais são as políticas do governo para atender esse público? A política nacional de atenção integral à saúde da população gay, lésbica, bissexual, transexual, ela já indica uma série de ações. Eu destacaria fortemente a dimensão da comunicação, do enfrentamento do preconceito, do enfrentamento às situações de violência, das ações de prevenção, que não são apenas no campo das doenças sexualmente transmissíveis, mas são do cuidado integral, porque a mulher lésbica, a mulher bissexual, ela vai ter hipertensão, ela vai ter diabetes, ela tem propensão para desenvolver o câncer e precisa ser cuidado na sua dimensão integral como mulher. Então, são ações específicas que também envolvem produção de conhecimento, realização de pesquisas e que envolvem formação dos profissionais para cuidar melhor. Agora, não adianta fazer a formação sem enfrentar a situação do preconceito. Não adianta simplesmente lidar com a dimensão do preconceito sem formar, sem capacitar, sem incluir este tema nos processos de educação permanente dos nossos profissionais de saúde. Para quê? Para que isso resulte concretamente no dia a dia, num cuidado mais acolhedor, mais humanizado e, tecnicamente, mais qualificado no jeito de tratar, de fazer a prevenção, de fazer o manejo, o dia a dia do cuidado em saúde com as nossas populações, com as nossas mulheres. Ministro, agora mudando de assunto. O senhor mesmo falou que a contribuição da saúde está descartada. Quais seriam as alternativas agora que o senhor vai defender ou que o governo vai tratar para resolver a questão da saúde? O governo dá continuidade ao debate sobre o subfinanciamento da saúde. Isso é uma questão hoje reconhecida nacionalmente, não apenas os gestores da área da saúde, os trabalhadores da saúde, mas prefeitos, governadores e o Congresso Nacional. E nós esperamos que esse debate tenha continuidade, particularmente pela sociedade, mas decisamente pelo Congresso Nacional. É muito importante que o tema, independente da modalidade, da fonte de financiamento, isso não é a questão central. A questão central é, de fato, o Brasil se debruçar sobre a sustentabilidade do seu sistema público. Mas qual seria uma boa alternativa? Aquela que tiver viabilidade no processo de discussão com o Congresso Nacional, com os prefeitos, com os governadores, do governo federal. É para isso que o debate vai continuar. Agora, de uma maneira muito explícita, com governadores se manifestando, com prefeitos se manifestando, mas, fundamentalmente, o Congresso. Essa discussão hoje está presente tanto no Senado, ela está presente na Câmara dos Deputados, é muito importante que isso aconteça, certo? E mais do que qualquer modalidade, o mais importante é que se reconheça que nós precisamos melhorar a qualidade do gasto, isso é um fato concreto, aprimorar a utilização de cada centavo que tem no SUS, mas encontrar uma maneira de dar melhor sustentabilidade financeira para o nosso sistema, que está hoje, ele tem um valor para as ações feitas pelas prefeituras, pelos estados, pelo governo federal, ou seja, o recurso público investido, muito aquém daquilo que a gente necessita para cuidar bem da população brasileira. A presidente Dilma disse agora à tarde que não descarta discutir outras fontes de receita para discutir essa questão do orçamento, que agora tem um déficit muito grande, inclusive, possivelmente, novos tributos. Nesse caso, o senhor poderia, se isso aconteceu, o senhor pretende aí discutir novamente a questão da contribuição da saúde? Todas as possibilidades colocadas no debate político que o Congresso Nacional vai estabelecer, que os especialistas aportarem, vão ser consideradas. Se a presidenta colocou, ela está exatamente dimensionando que esse é um debate que está em aberto para ser feito com a sociedade e com o Congresso Nacional. Que, em última análise, isso é importante destacar, é quem tem a prerrogativa da aprovação de medidas que possam, de fato, fazer a elevação. Embora nós, no Ministério da Saúde, nos governos estaduais e nas prefeituras, também tenhamos a responsabilidade de aprimorar a qualidade do gasto público, aquilo que eu estava me referindo como usar cada centavo melhor. Agora, ainda que a gente utilize cada centavo da melhor maneira possível, há o reconhecimento de que é preciso discutir mais recursos para a saúde. Com os recursos hoje, dá para dizer que a situação está, assim, insustentável, não tem como suportar a entrada, as pessoas serem atendidas? Não é isso, não é isso. É porque é o seguinte, nós, quem tem acompanhado o que eu tenho discutido, nós temos algumas situações muito específicas. Nós temos a população envelhecendo dia a dia, graças, inclusive, ao SUS. Nós temos uma mudança do perfil epidemiológico, mais câncer, mais doenças crônico-degenerativas, os acidentes de trânsito, as mortes violentas que trazem um desafio muito grande. Nós temos incorporação tecnológica na área da saúde, que é acumulativa e crescente, cada vez mais cara. Então, nós temos características que são do próprio sistema, da própria organização, dos desafios para o sistema de saúde, que impactam, impactam de maneira decisiva. Por outro lado, nós temos uma situação seguinte, a organização da atenção à saúde no Brasil não chegou a um determinado ponto que já a rede está toda pronta, como alguns países hoje já tem. Não tem mais a necessidade de construir novos hospitais, construir UBS. Vamos pegar o exemplo das UPAs. Nós já temos pouco mais de 410 UPAs em funcionamento, mas estão programadas, com recursos liberados pelo Ministério da Saúde, de 2007, 2008 para cá, mais 600 UPAs. Unidades básicas. São milhares de unidades básicas sendo reformadas, construídas e ampliadas para atender a população. No último mês, só eu participei da inauguração de quatro hospitais novos públicos, sem contar outros que possam não ter sido chamados para a inauguração. Então, nós não chegamos ainda a um ponto em que estabilizou e agora a gente precisa manter. Então, só o impacto do envelhecimento, a mudança do perfil de doenças, da obesidade, que traz uma carga de doença, e tecnologia. Nós ainda estamos ampliando. Então, para sustentar a ampliação de rede necessária para cuidar de 203 milhões de brasileiros, para fazer ações bem feitas da prevenção ao transplante, nós precisamos discutir, porque os recursos públicos, digo públicos porque não são só os federais, os municipais, estaduais e da União, não são suficientes para a gente ter um sistema público para atender aquilo que está na Constituição, atender todos os brasileiros de forma integral e com qualidade. Então, a sociedade brasileira precisa fazer essa discussão, que é um debate que mesmo os países que já investem mais do que a gente também estão fazendo, só que a partir de um patamar diferente do que a gente faz.